Agora que nós já vimos, então, como podemos fazer, implementar o modelo produtor-consumidor dentro de um ambiente de programação concorrente, utilizando os métodos Wait, Notify e NotifyAll para fazer a comunicação entre as threads, eu vou mostrar para vocês algo talvez mais interessante ainda, que também é uma implementação possível do modelo produtor-consumidor, chamado de buffer circular ou também, em alguns casos, conhecido como buffer limitado. O que nós vimos, então, na versão anterior, que foi a versão 7 discutido, é um programa que sincroniza corretamente o acesso ao objeto buffer compartilhado, entretanto, ele pode não ter um desempenho ótimo. Se as duas threads operarem em diferentes velocidades, uma delas gastará mais, ou a maior parte do seu tempo, esperando. Mesmo quando temos threads que operam nas mesmas velocidades relativas, essas threads podem ficar, ocasionalmente, fora de sincronia por um período de tempo, fazendo com que uma delas espere pela outra. Lembre-se sempre, nós não podemos fazer suposições sobre as velocidades relativas das threads concorrentes, pois isso depende de várias características, por exemplo, do seu sistema operacional e de aplicativos que estão sendo utilizados, do acesso que está sendo feito na rede, dentre outras características. Quando as threads esperam excessivamente, os programas tornam-se menos eficientes e os programas interativos tornam-se menos responsivos, seria do inglês responsiveness, e os aplicativos sofrem retados mais longos. Para minimizar a quantidade de tempo de espera por threads que compartilham recursos e operam nas mesmas velocidades médias, diremos assim, nós podemos implementar um buffer delimitado, ou um buffer circular, que fornece um número fixo de células em que o produtor pode colocar vários valores dentro, e a partir do qual o consumidor pode recuperar esses mesmos valores. Mas lembre-se sempre, mesmo quando utilizamos um buffer delimitado, é possível que uma thread produtora possa preencher o buffer, o que forçaria a produtora esperar até que uma consumidora consuma um valor para liberar o elemento no buffer. De maneira semelhante, se o buffer estiver vazio, em qualquer dado momento, uma thread consumidora deve esperar até que a produtora produza um outro valor. A chave, a questão principal para utilizar um buffer circular, ou buffer delimitado, é otimizar o tamanho desse buffer para minimizar a quantidade de tempo de espera da thread, sem despediçar espaço em memória. O método mais simples para implementarmos um buffer limitado, nós já vimos, é utilizar a nossa classe ArrayBlockingQueue para o buffer, para que dessa forma todos os detalhes em sincronização sejam tratados para a gente. Quando nós vimos aqui na parte 6 o BlockingQueue, nós vimos que nós podemos criar um ArrayBlockingQueue, bastaria eu passar o tamanho aqui da minha fila, do meu buffer. Automaticamente já estaria tudo pronto. Se eu colocasse, por exemplo, tamanho 3, eu poderia otimizar o acesso concorrente das minhas threads produtora e consumidora, para que quando uma thread produtora inserisse o valor do buffer, e se ela gasse outro tempo de CPU, ela poderia inserir o segundo valor, até eu preencher o meu buffer. Seria uma possibilidade. Mas para ficar um pouco mais desafiador, diremos assim, nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como poderemos implementar um buffer circular, ou se você preferir, buffer delimitado, na mão, sem usar o ArrayBlockingQueue. Ou seja, nós vamos usar justamente esse mecanismo de comunicação entre threads. Dentro dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, então, nós vamos implementar um buffer ilimitado dentro da classe circularBuffer. Vou abrir aqui para vocês. Eu vou ter a classe circularBuffer. Eu vou implementar um buffer, aqui, circular, que grava e lê elementos de Array na ordem, começando da primeira para a última célula. Quando uma thread produtora ou consumidora alcançar o último elemento dentro desse buffer, que está sendo representado por três elementos aqui, ele vai retornar ao primeiro elemento dentro desse meu Array e começar a gravar ou ler, respectivamente, a partir daí. Então, a ideia aqui não é muito complexa. A diferença é que o meu dado compartilhado, em vez de ser um valor único, vai ser um Array, no meu caso aqui, de três elementos. Vai ser um buffer com três elementos para podermos fazer o nosso teste. Basicamente, eu vou ter que ter algumas variáveis adicionais. Uma que vai indicar o número de células que estão ocupadas. Uma que vai indicar o índice que deve ser escrito dentro do Array pela thread produtora. E um índice de leitura, que vai indicar qual é a posição que eu vou estar dentro do Array para ler um elemento. Mais uma vez, como eu estou implementando sincronização, usei a palavra synchronize, estou usando na mão, não estou usando ArrayBlockingQ, tanto no método set quanto no método get, para que a thread que ganha, que esteja no estado random, que ganha tempo de CPU, ao entrar nessa linha 17, pelo synchronize, obtenha o lock, o monitor lock do meu objeto, para que possa trabalhar exclusivo, ter acesso exclusivo a esse objeto. Basicamente, o algoritmo é, enquanto as células ocupadas for igual ao tamanho do meu buffer, quer dizer que o meu buffer está cheio. Mais uma vez, eu tenho uma variável agora que vai indicar o número de células ocupadas. Quando o produtor colocar primeiro o valor dentro do buffer, esse número vai para 1, quando eu coloco o segundo valor, isso vai para 2, e assim sucessivamente. Quando o número de células ocupadas for igual ao tamanho do meu buffer, quer dizer que o meu buffer está cheio. Eu vou exibir uma mensagem que o buffer está cheio, aí eu não tenho como produzir mais. Aí, quer dizer que eu vou ter que aguardar. Caso o meu buffer não esteja cheio, eu tenho ainda como inserir valores, sem problemas. Então, quer dizer que eu insiro esse valor dentro do meu buffer, e talvez aqui esteja o grande segredo. Como eu estou implementando uma lista circular, toda vez que eu insiro o valor no buffer, eu preciso incrementar o meu valor de writeIndex. Só que eu não posso sempre fazer writeIndex mais 1, pois assim eu vou estourar o limite do meu array. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer que o writeIndex comece com 0, quando adicionar 1, ele vai para 1, quando adicionar 2, ele vai para 2, e assim sucessivamente. O problema é que quando o meu writeIndex estiver nessa última posição, e eu inserir um valor, eu tenho que fazer com que o meu índice volte para a posição 0, fazendo a implementação da circularidade dentro do meu buffer. A maneira mais fácil de fazer isso, para quem deve lembrar lá de algoritmos, é através do operador módulo. Então, nessa linha aqui, eu insiro o valor dentro do buffer, e atualizo o valor do meu índice de escrita, o meu writeIndex. Se alguém ainda tem alguma dúvida dessa lógica aqui desse algoritmo, basta vocês fazerem um teste básico. Se o meu writeIndex for 0, ou seja, na primeira posição do meu array, vamos pensar, 0 mais 1 vai dar 1, módulo 3, que é o tamanho 1, módulo 3 dá justamente 1, quer dizer que o writeIndex vai passar a valer 1, que é a próxima célula que deve ser escrita. Vamos tentar o caso que esse writeIndex seja, por exemplo, 2, ou seja, se o writeIndex é 2, quer dizer que é justamente esse elemento, o último elemento do meu buffer. Se o writeIndex for 2, eu vou somar 2 mais 1, 3. 3 módulo 3 dá 0, quer dizer que o writeIndex vai valer 0, ele vai justamente voltar para a primeira posição do meu buffer. Então, o segredo do meu buffer circular é justamente essa linha aqui, que faz a operação módulo para conseguir percorrer e voltar ao início de forma circular do seu array, sem que assim eu extrapole os limites do mesmo. Então, caso eu tenha ainda espaço dentro do meu buffer, eu adiciono o valor do meu buffer, atualizo o valor do writeIndex, adiciono mais 1 na variável que indica o número de células ocupadas e apenas exibo o resultado do estado que está o meu buffer. Lembrando, o displayState aqui vai ser um pouco maior, porque o meu displayState, basicamente, o que vai fazer, ele vai exibir uma mensagem tipo um cabeçalho, mostrando a thread produtora inserir um valor, vai exibir também o número de células ocupadas que tem dentro do meu buffer e também vai fazer algumas operações para exibir o conteúdo atual dentro do meu buffer. Vai fazer aqui, exibir umas linhas só para ficar mais bonitinha a saída. Daqui a pouco na saída vai ficar mais fácil eu mostrar isso aqui para vocês. E por final, vai exibir também apenas onde está posicionado os meus índices de leitura e de escrita, writeIndex e readIndex. Acho que a forma mais fácil de vocês entenderam o displayState foi na hora que nós fomos rodar. Aí eu vou colocar junto a saída justamente com esse método para vocês verificarem que aparentemente parece ser complexo, mas é bem simples aqui. Estou exibindo só o conteúdo do meu buffer, exibo uma linha para separar, tornar mais legível e exibo exatamente onde as posições WR, os índices de escrita e de leitura. Só maximizar aqui para vocês porque eu vou voltar. Então, quando eu terminar de exibir o estado, mais uma vez, eu dou o notify all, pois eu estou dentro da thread produtora, eu tenho que dar oportunidade para que outras threads que estejam na espera possam ganhar tempo de CPU e fazer execução. essa outra thread pode ser a própria thread produtora ou a thread consumidora, no caso. De maneira similar, nós temos o método GET que está sendo sincronizado. Toda vez que a minha thread consumidora chegar na linha 38 no método sincronizado, ela obtém o lock flag do seu objeto para ter acesso exclusivo a ele e faz alguns testes básicos. Enquanto eu não tiver célula ocupada, eu não tenho como ler nada. Eu só posso ler alguma coisa se a minha célula estiver ocupada. Então, quando tiver célula ocupada, quer dizer que o meu buffer está vazio, eu tenho que aguardar. Caso eu tenha células ocupadas, quer dizer que eu posso ler alguma coisa. Eu vou ler a partir do meu read index do meu buffer e, mais uma vez, eu li e tenho que atualizar também o meu índice para a próxima célula do meu array. Se eu estiver na última célula do meu array, esse índice é atualizado para a primeira célula do meu array, conforme discutido anteriormente. Uma vez que eu li, atualizei o índice, o número de células ocupadas é diminuído em 1, eu exibo o status atual, exibo qual que o atleta consumidora lê o valor X, exibo o estado atual do meu buffer e exibo também os locais onde estão posicionados os índices de escrita e de leitura e, finalmente, notifico as outras séries que posso estar esperando. Por exemplo, a thread produtora pode estar esperando justamente que uma consumidora trabalhe. Uma vez feito isso, eu retorno o valor que foi lido para a minha thread consumidora. Bom, basicamente, é só isso. A diferença agora é que o meu teste é muito similar. eu crio o meu pool de threads. No meu caso, agora, eu crio um objeto do tipo circular buffer, que é o meu buffer circular. E, para ficar mais fácil ainda, antes de executar, eu mando exibir o método displayState dentro do meu buffer com o meu estado inicial, para justamente exibir qual o estado inicial do meu buffer antes de começar a produzir alguma coisa. Então, o estado inicial vai exibir alguma coisa do tipo "-1", "-1", "-1", número de células ocupado, zero, writeIndex, zero, readIndex, zero. Esse vai ser o valor inicial. Uma vez exibidos os dados do meu buffer no seu estado inicial, eu crio a minha thread produtora, crio a minha thread consumidora, passo o meu buffer compartilhado para essas duas threads e mando executá-las. E, mais uma vez, chamo o método shutdown para que aguarde a execução dessas minhas duas threads e, quando eu chegar nessa parte aqui, indica que eu saio do método main, a minha thread principal de execução do meu programa é terminada. Vamos executar. Nós tivemos um erro aqui. classCastException. Estou dizendo que circularBuffer não pode ser convertido para buffer. O que é engraçado, né? Vamos tentar só verificar aqui. Não estou usando polimorfismo aqui, então pode ser que o meu erro seja aqui. Buffer não estou dizendo que é. buffer, ok? Eu estou apenas verificando aqui. Buffer, circularBuffer. Ah, mas o problema é que eu estou chamando o shellLocation em cima de circularBuffer. Então, não vai ter como eu fazer isso aqui, não. Pronto. Como ele não está conseguindo achar o buffer e eu preciso... Ah, talvez um problema que possa ser... Deixa eu só conferir meus importes aqui e meus packages. Então, essa classe está andando pacote 8, está certo. CircularBuffer... Ah, aqui já tem um erro. CircularBuffer está importando buffer da parte 5. Não, estou no mesmo pacote, né? Não sei se era o problema, mas já é um erro aqui. CircularBufferTest. Ok, não está importando nada de errado. pacote correto. Produtor, pacote correto. Consumidor, pacote correto. Vamos verificar se o teste... Se o problema era esse. Aparentemente, era isso. Eu estava importando a classe buffer do pacote errado, eu estava dando algum problema. Então, olha só a saída que interessante que ficou para a gente. Então, como nós vimos, inicialmente é exibido o estado inicial do meu buffer, que nós já vimos é menos 1, menos 1, menos 1 e um índice WR. Aqui, eu vou minimizar só para a gente acompanhar com aquela saída que eu prometi para vocês que ficaria mais fácil de enxergar a partir desse momento. Então, eu vou usar o CircularBuffer aqui e vou posicionar justamente só no método DisplayStates, que era esse método aqui, só para nós tentarmos acompanhar um pouco melhor o que está acontecendo dentro do meu método DisplayStates. Então, mais uma vez, a primeira coisa que é exibida nessa mensagem é exibida uma mensagem que é passada como parâmetro para o DisplayStates. Vamos pegar aqui. Então, vai exibir inicialmente InitialStates. Vamos voltar lá. InitialStates, vocês podem ver aqui, que é exibido. é exibido BufferCellsOcuped, vocês estão vendo aqui. Número de células ocupadas está no início? Zero. Está aqui. E exibe a palavra BufferCells. A frase BufferCells está aqui. Na sequência, é exibido o conteúdo do meu buffer, conforme vocês podem ver aqui. Menos um, menos um e menos um. Na sequência, é pulado uma linha apenas, uma linha em branco. Na sequência, também é exibido três pontinhos de acordo com o meu buffer. São os quatro pontinhos aqui, quatro tracinhos. Então, esse laço aqui, na verdade, só está exibindo isso aqui. Mais uma linha em branco. E, por último, eu vou exibir as letras W e R, indicando os índices de escrita e leitura, respectivamente. Se o índice de escrita é igual ao índice de leitura, eu vou escrever W e R, conforme vocês podem ver aqui, que é o meu caso. Inicialmente, tanto o índice de escrita quanto o índice de leitura, são iniciados para zero, conforme vocês podem ver. Então, por isso que eu escrevo W e R aqui embaixo. E assim sucessivamente. Ou seja, então, na verdade, esse meu método displayState aqui, que foi via refactoringStractMethod, o que ele está exibindo é, diremos assim, várias coisas. Primeiro, o estado do buffer, o conteúdo do buffer, linhas para tornar mais legível a saída e as letras WR ou WER para indicar o posicionamento dos índices de escrita e leitura, respectivamente. Então, inicialmente, o meu estado está vazio, tudo é menos 1, índice de leitura está na mesma posição. Então, a thread consumidor ganhou tempo de CPU, só que ela não consegue. Por quê? Porque o buffer está vazio. Se ele está vazio, eu apenas aguardo. Na sequência, a thread produtora ganhou tempo de CPU. Ela escreve 1 no buffer. Se escreveu 1 no buffer, o número de estrelas ocupadas já passou a ser 1. Compare com essa aqui de cima. Era 0, passou a ser 1. Na hora que eu exibo o conteúdo do meu buffer, então, em vez da primeira posição ser menos 1, agora passa a ser 1. O meu índice de leitura ainda está aqui. Ou seja, quando a minha thread consumidor ganha tempo de CPU, ela vai ler 1. E o meu índice de escrita passa a ser a próxima posição do Array. No meu caso aqui, o consumidor conseguiu obter o tempo de CPU. Ele leu o valor 1, que estava lá no meu buffer, atualizou o seu índice para que seja valor 2, WR, na segunda posição. Aqui, que interessante, vocês vão poder ver, o produtor aqui agora ganhou duas vezes o tempo de CPU. Ele escreveu 2. Então, conforme vocês podem ver, o produtor escreveu 2. E o meu índice de escrita foi incrementado de 1. Na sequência, o meu produtor ganhou tempo de CPU de novo. Reproduziu 3, duas células ocupadas, atualizou o índice de escrita que passou a ser 0. Da mesma forma, então, vou deixar agora como exercício para vocês, rastrearem essa saída, na verdade, rodar diversas vezes e para cada saída produzida, rastrear para ver justamente o entendimento correto ou não adequado do seu aplicativo. O mais importante de todos, lembrando, que no final, deve ser totalizado 50, o total acelido pela thread consumidora. Obrigado.